Existia um solitário homem torto, que um dia em um caminho torto andou. Ele achou uma aldeia e foi de encontro, e seu sorriso torto lhes mostrou. Ele ofereceu sua amizade, e uma flor vermelha lhes deu. Gritando, eles atiraram pedras nele, e abandonado lá, ele morreu. Ele amaldiçoou o povoado, e da morte ele voltou, para poder pegar aquelas criancinhas cheias de medo. Se ele estiver aí, e o seu medo sentir, pode ter uma figura no fim do corredor. Ou uma sombra torta, na parede do seu quarto. Mas se ele realmente estiver atrás de você, vai ouvir um sino torto de resso. Ele vai tragar a sua alma, direto para o inferno torto. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte, compartilha, e até a próxima. Bons pesadelos! 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 Bons pesadelos!